Vale Feliz FM Saudações aos que nos acompanham através da Rádio Vale Feliz e também através das nossas redes sociais. Cumprimentamos também o nosso entrevistado, deputado estadual Elton Weber, do PSB do Rio Grande do Sul. Deputado, novamente é um prazer conversar com o senhor. Olá Arthur, olá também ao Sérgio. Prazer estar com vocês no programa e também através dos vídeos e meios de comunicação. Deputado, hoje o nosso assunto é a reforma tributária do governo do Estado, assunto esse que causou grande repercussão. Qual é o seu posicionamento a respeito e como o senhor está atuando nessa pauta? Em primeiro lugar, eu sou partícipe da opinião favorável que a legislação tributária do Estado seja simplificada. Até porque nós sabemos, contadores e pessoas que aduam nessa área dizem que ela é muito complicada, é muita regra, muito igual. Então, esta parte eu sou favorável que se simplifique todas as questões burocráticas. Mas, além disso, nesta proposta, Arthur e a todos os nossos ouvintes e quem nos acompanha, está colocada também aumentos de tributação para alguns setores, praticamente todos os setores da economia, como, por exemplo, a cesta básica, que hoje tem tributação de 7%, irá para 17%. Cesta básica é todos os produtos básicos que uma família precisa durante o mês para se manter. A mesma questão se repete na questão do transporte intermunicipal, por exemplo. Um aumento de 6,4% do que é hoje para 17%. Então, também o transporte intermunicipal vai ficar mais caro. E nós sabemos que muitas empresas que fazem transporte, especialmente no período agora da Covid, do coronavírus, estão até algumas pedindo concordata. Então, é um problema. Eu vou numerando aqui algumas questões. Refeições e restaurantes. Também haverá um aumento de 7,4%, que é hoje a tributação, para 17%. Então, em vários setores, aumento no gás, de cozinha, no GLP, também aumento. No vinho, de 18 para 25. Os insumos agrícolas vão ter um acréscimo de 10% na sua tributação. Então, vai ficar mais caro plantar. A semente, os adubos, porte-grangeiros, pão e leite, também vai ser tirada isenção, porque esses são produtos básicos que todo mundo tem que comprar todos os dias. Além também da cesta de medicamentos. O medicamento, cesta básica de medicamentos, também sofrerá um aumento. Então, neste intuito, e olhando para o IPVA, por exemplo, também, 16,6% de aumento. De 3 para 3,5% e aumentando a idade dos caros de 20 para 40 anos que tenham que pagar. Então, o caro que vale 8, 10 mil que está lá, uma pessoa utilizando ele para trabalhar ou para a sua família, que vale e tenha esse valor, vai pagar de 250 a 300 reais por ano. E pasmem, Arthur, o veículo chamado híbrido, aqueles caros elétricos que custam 150, 200 mil reais, eles vão ficar isentos. Então, não tem lógica. Quem tem 200 mil reais para comprar um carro híbrido, mais econômico, energia elétrica, se não tiver 6 mil para pagar o IPVA, não pode comprar esse carro também. Só que vai se tributar o carro mais velho e isentar um carro mais novo, que teoricamente também poderia pagar. Então, são alguns dos aspectos que a gente precisa colocar aqui, que nos preocupam, porque vai ser um aumento, de fato, de tributação em coisas básicas. Desde o alimento, o transporte, as refeições, medicamentos e, principalmente, também para o setor agrícola, os insuntos. E como o senhor está tratando essa pauta, esse assunto? Nós temos já nos manifestado junto ao próprio governo, que na data de segunda-feira entregou o projeto de lei, que está já vindo para a Assembleia. Até agora, nós não tínhamos esta proposta escrita, era apenas aquelas questões vinculadas na imprensa e junto reuniões internas na Assembleia, mas não tinha projeto protocolar. Então, nós vamos continuar reforçando de que esses segmentos das questões básicas, das pessoas, de modo geral, não pode ter este aumento. E também a questão do próprio IPVA e alimentos, enfim, isso é uma questão muito complicada. E, na nossa visão, se isso não puder ser ajustado ou mudado, ou quem sabe fazer outra proposta, nós vamos votar contrariamente. E tem mais uma questão. O governo federal está tratando e quer, até o final do ano, fazer uma reforma tributária nacional. Todos nós já temos conhecimento disso. Como é que nós vamos fazer primeiro uma estadual para depois fazer a nacional? Quem sabe lá modifica questões que nós vamos ter que fazer tudo de novo aqui. Então, eu não creio e tenho colocado questão de termos calma e equilíbrio nesse momento. Porque, se for a proposta como ela está apresentada, não temos como aprová-la. Não votaremos favoráveis e, inclusive, acredito que o governo terá muita dificuldade em aprovar essa proposta. E, deputado, a gente sabe que o senhor também transita muito pela região e por outras regiões. Algum outro assunto, alguma outra questão que o senhor gostaria de destacar para os que nos acompanham no Vale do Caí e também em outras regiões do Estado? Nós vamos, como sempre, estar à disposição da nossa comunidade e trabalhar os temas que nos são apresentados. Nós estamos também encerando, e espero que nos próximos meses, a discussão sobre a lei sobre o bombeiro voluntário, as corporações de bombeiros voluntários, que a gente possa aprovar uma lei, contemplando, inclusive, colocando também mais ajuda para essas organizações, que nós entendemos ser muito importante que a gente possa trabalhar daqui para frente. E outros temas, principalmente, também de interesse da nossa agricultura. Continuam pleitos ainda referentes à nossa seca, que atrapalhou muito. Já tivemos enchente depois disso. Então, esse ano, para o setor primário, como forma geral, estive completo, né? Completo de problemas. Seca, enchente e coronavírus. Coronavírus. Então, eu creio que temos condições aqui de dizer que serviço não falta e vamos ter que correr atrás. E quero também dizer, Arthur, e você me comentava antes sobre a nossa rodovia, que passa aí na Feliz também. Parque 2, isso. Isso, lá no parque, o Arthur aqui, pessoal, quem nos acompanha, já me pontuou isto. E nós vamos, na quarta ou na quinta-feira, não tem o dia certo ainda, estar com o diretor-geral do Dyer e com outros temas que já temos programado para falar, vamos falar também sobre esta rodovia e pedir que o Dyer tome providências. Infelizmente, não é o deputado que pode dizer ou impor que faça-se isso. Mas nós vamos levar esta posição, este problema que está se enfrentando, também para que, pelo menos, eles saibam lá e tenham como prioridade atender também essa questão. Deputado Elton Weber, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos. E a Rádio Vale Feliz está sempre à disposição. Parabéns pelas atividades realizadas. Vamos em frente. Um bom dia a todos, uma ótima semana. Vamos tocar para o nosso trabalho. e a todos um abraço e até uma próxima oportunidade. E parabéns, mais uma vez, por este belo trabalho que vocês fazem na rádio. Até mais. Muito obrigado, deputado estadual Elton Weber, do PSB do Rio Grande do Sul, nosso entrevistado de hoje. Vale Feliz FM.